Música São inúmeras as mulheres que criam seus filhos sozinhas, sem a companhia dos pais das crianças. As circunstâncias são variadas, mas as dificuldades praticamente as mesmas. Algumas eram casadas e acabaram se divorciando, outras são ignoradas justamente pela gravidez, muitas abandonadas ou trocadas por outra e também aquelas que ficaram viúvas. E cá entre nós, dar conta de uma criança, tocar a carreira e ainda ter tempo para cuidar de si mesma, sem o apoio e a presença do pai, certamente não é nada fácil. Música Bonita, simpática, Maíra Cardi é jornalista e mãe de um adolescente de 13 anos. Desde maio está casada. A cerimônia para 60 convidados foi na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e terminou com um recado de Lucas para o marido de Maíra. Mamãe Greto, tenha uma boa vida juntos. E Greto, cuida bem da minha mãe. Por muito tempo, foi a própria Maíra quem duvidava deste momento. Um novo relacionamento era algo impossível por já ser mãe. Quando eu fiquei grávida, eu falei, ah, meu Deus, acabou a vida, né? Acabou o mundo, literalmente. Na época eu ainda estava com o pai do meu filho, mas aí quando eu terminei com ele, eu literalmente fiquei com aquela ideia de vó, de que você vai ficar encalhado o resto da vida, ninguém vai mais querer. Hoje, Lucas e o marido de Maíra são amigos, se dão super bem. O marido, aliás, nunca teve problemas com o filho dela. São parceiros. Esses dias a gente foi num show e ele está naquela fase de conhecer a menininha, tudo. E aí meu marido deu uns conselhos para ele, ele conheceu um monte de menina e ficou se achando. A modelo Isabeli Fontana é mãe de dois meninos de pais diferentes. Mesmo com filhos, ela namorou o cantor Falcão e depois outro músico, Rohan Marley. Com a atriz Daniele Vinitz é igual. A boa convivência do namorado dela com os dois filhos de outros casamentos aparece em fotos. O que acontece na casa de Maíra e de outras famosas é o que revela um estudo recente feito com 1.500 usuários de um site de relacionamentos. 79% dos entrevistados disseram que não deixariam de se envolver com alguém só porque a pessoa já tem filho. 68% dos usuários do site não acabariam um namoro, um casamento, por conta do filho do parceiro. Este terapeuta de relacionamento afirma que o estudo é o reflexo das mudanças da sociedade. Estamos vivendo uma nova família, ou melhor, novas famílias com formatos que não são os mesmos de antigamente. Então é bastante comum que uma pessoa seja separada, ter filho, e a pessoa está nova ainda, quer namorar. E para que estas novas famílias vivam em paz, é preciso compreensão. A gente tem que ter a boa vontade porque a situação do século XXI é essa. Porém, não basta a boa intenção e a boa vontade. Tem que ter habilidade em jogo de cintura para administrar todas essas relações. Tchau, tchau.